É isso aí, tá começando o Fox Sports Rádio, agora toda segunda-feira a partir das 21 horas. Olha, dispensa comentários, né? Mas estamos recebendo hoje o nosso primeiro programa aqui, nesse horário das 21 horas. Ele, o ex-presidente de São Paulo, Juvenal Juvencio Juvenal. Que prazer, que prazer te receber aqui. E vamos bater um papo muito legal com ele. Boa noite, Pascual, Mano, Flavinho, o senhor Mano. E olha, Juvenal, em primeiro lugar, eu queria muito agradecer a tua presença. Eu te enchi a paciência pra você vir, mas eu tinha que vir. Então eu queria te agradecer muito, antes de mais nada. E que carisma que o senhor tem, né? Que o senhor entrou no estúdio da Fox Sports hoje. Você viu quanta gente pra tirar foto e nenhum era São Paulino? Olha o chave, que bom isso. Que bom isso. Juvenal, não tem como a gente não começar esse papo aqui. Você, o senhor, o senhor, se sente... Pode ser você, pode ser você, claro. Juvenal, você se sentiu apunhalado pelo ex-presidente de São Paulo? Ah, com certeza. E vocês todos, né? Não precisa ser São Paulino pra sentir isso aí, né? O esporte, a gente diz aí que faz amigos, faz seriedade, não é? Faz cabaradagem. Onde há respeito no esporte? Deve haver respeito, não é? Porque senão ele não frutifica. Por que que é o futebol, senão uma paixão? Essencialmente uma paixão. Futebol não é uma razão. A razão deve ter um dirigente. Mas o torcedor não vai ao estádio pela razão, ele vai pela sua emoção. Sobretudo num país como o nosso. Muitos sofredores, trabalhadores de mão calosa, que tem no futebol o seu único entretenimento coletivo. Ou não é verdade? Verdade. O que que a nação oferece ao pé descalço como entretenimento? Futebol. O vôlei aí é uma coisa que caminha, a gente torce muito, eu gosto muito, mas é um pouco mais elitizado, não é? Mas eu acho que deve caminhar como os outros esportes. Eu não estou abanindo, não estou diminuindo nenhum. Hoje a constatação, os fatos, é que o futebol é predominante nesse processo. Sem embargo, da coisa feia que foi feita aí do Brasil, nessa Copa, né? Uma coisa inominável, uma coisa indescritível, uma coisa onde os nossos... Eu tenho um neto de quatro anos. Eu costumo assistir os jogos só, quando eu assisto na TV. Eu estava no meu quarto e percebia lá embaixo que tinha um choro de criança. Eu fui ver, era o meu neto. Quatro anos. E eu falei ao pai dele, o Carlos Henrique, por que esse menino chora? O Brasil está perdendo. Sra. Mãe, aos quatro anos de idade, o menino chorava. A Cântaro. Depois eu vejo na rádio, na televisão, não sei aonde, o outro menino também, de quatro anos, chorando, e ele pergunta, o pai, o que o senhor quer que eu faça? Liga para o meu avô para ligar lá no campo para dizer para a Alemanha não marcar mais gols. Eu tive uma conversa com o Marim, que ele ia falar comigo e tal. Ele nem vai gostar de ouvir, quando eu vou falar. Ah, vou na sua casa. Ah, vou na sua. Foi lá, estava só. Mas, Marim, esse menino de quatro anos e o cidadão de noventa, cem anos vira o que nós vimos. Essas pessoas, até morrer, até a morte, sem exagero, eles vão ter na sua retina aquela imagem. Como é que eu apago essa imagem desse meu neto aos quatro anos? Não apaga mais. Meu amigo, essa é a responsabilidade do futebol com as mãos da paixão. Então, o dirigente tem que ser muito firme, muito determinado, muito... Ah, aquilo não é uma aventura. Ah! Emoção a dois é muito difícil. Você imagina a emoção coletiva? Quando você me pergunta... Se o Carlos... Se o senhor sentiu apoiado pelo Carlos Miguel Hidalgo. Uma coisa vergonhosa. Todo mundo há de saber disso. E eu queria alertar a todos que é uma coisa que não pode ter no esporte. Em um determinado instante, eu precisava de eleição, eu precisava tentar fazer o sucessor, que é uma coisa natural, para seguir os seus programas, não é? E eu tinha um pessoal excelente interno, mas tinha esse, tinha aquele, e havia um entrechoque natural. Viu, Sormano? E havia um entrechoque natural. O que que eu fiz? O Carlos Miguel querendo ser presidente. Falei, mas escuta, há 24 anos eu saí de São Paulo. Você foi cuidar da sua vida, fez um advogado, um escritório, 150 advogado aí na Paulista. Você não vinha nos jogos de futebol? Eu te mandei permanentemente uma credencial para ele, duas credenciais para ele ir na tribuna, e eu ia. Ia no seu barco lá na praia, não sei o quê. Então, ele não tem esse fervor pelo futebol, ele gosta um pouco de aparecer, etc. Mas como ele tinha sido presidente, ou tinha sido diretor de futebol, com bastante êxito, eu falei, eu vou chamar o Carlos Miguel, ele está querendo, etc, etc. Há 24 anos, que ele tinha deixado o poder, o que que acontecia? Aquele grupo que ele conhecia, envelheceu. Hoje, muitos deles estão de cama, estão doentes, e os 20, de lá para cá, 24 anos que entraram, os conselheiros novos, ele não sabia quem era. Então, ele não sabia nada do processo. Mas eu refiz a imagem dele, etc, coloquei lá, ele ganhou a eleição, ele não trouxe nenhuma contribuição, deu o nome dele, etc. E agora ele está aí, rapaz. E eu comecei a perceber que ele ia fazer traição, é incrível, né? E eu tenho que pedir desculpas aos torcedores são paulinos, pedir desculpas ao Conselho Deliberativo do São Paulo, pelo erro que eu cometi, um erro brutal na minha vida futebolística, de acreditar naquele cidadão. O senhor está arrependido? Hein? O senhor se arrependeu? Não estou arrependido até a morte. Eu falei para ele, hoje, você tem que saber que você é um mau presidente. Começou com ele para o telefone hoje? Hoje, não, pessoalmente. Pessoalmente? Pessoalmente, às três horas da tarde. Lá no Morumbi? É. É verdade o senhor. Você tem que saber que você é um péssimo presidente, que você não está administrando, você fica atrás de pequenas fofocas, até de mulheres aqui dentro. Fofoca de mulheres? Até de mulheres, fazendo fofoca. Por exemplo. e outras. Você tem que administrar o clube de direitos, senão você vai quebrar o clube. Você fica falando mal disso, daquilo, etc. Ele tentou reagir e diz, não, você está querendo mandar. Deixa eu te falar. Eu falo com estatística. Você pode gostar de mim ou desgostar? Isso é outra coisa. Eu sou um cara que não passa em brancas nuvens. Eu quero viver a minha vida e a minha vida. O jeito gosta ou desgosta. Mas tem que me respeitar. Eu sou. Eu dizia para o Miguel, também estou ruim o que você está fazendo, rapaz. O São Paulo é muito grande, você se esqueceu disso. Não faça essas coisas pequenas. Larga essas pocarias que você está fazendo aqui. Cuida. Nós deixamos um clube, um time montado. Ele trouxe o Cacá, que na verdade ninguém trouxe, caiu do céu. Fantástico. Caiu do céu. Fantástico. E comprou o rapaz do Palmeiras, o Allan Kardec. Pagou não sei o quê, mas não sei o quê, pagou 20 milhões. Três dias depois que eu saí, o dinheiro meu está lá na caixa. Diz que não tem dinheiro. Ah, eu fiz impresso na banca. Mentira! Banco, o Sr. Mano, quando chega a crise, como nós estamos, corta uma série de segmentos. Primeiro que ele corta a igreja, o clube de futebol, não sei o quê, corta tudo isso aí. Então, o banco não tem. Eu consegui 50 milhões de reais adiantados da Globo. Eu chamei o Marcelo Campos Pinto. Escuta, eu já briguei com a Globo 10 anos. Não sei se reclamam. o Otávio Florembal disse que eu devo não sei quantos milhões para a Globo, porque ele fez ele pagar mais, não sei o quê, etc. Eu não quero brigar com a Globo. Eu tenho um contrato de 360 milhões lá com vocês. Arruma 50 milhões quando eu preciso. Ele arrumou. Ele arrumou, emprestou. Quando ele deu 50 milhões, ele pegou 20 para pagar o Palmeiras. e esconde de vocês da imprensa dizer que pegou no empréstimo. Mentira, não tem empréstimo nenhum porque o banco não empresta. E agora fica falando, porque na verdade é o seguinte, você tem que saber disso. Perdão se não gostarem. Eu tenho uma imagem muito forte dentro do clube. Mas ela é muito forte. E também deveria ser, porque eu fiquei tanto tempo. Se eu fosse fraco, certamente não ficaria, não é? Então, eu falei, você está querendo detupar a minha imagem para você ficar no lugar inteiro. Não faça isso porque você não consegue. Toga o seu barco. Não queira derrubar a minha imagem. A minha imagem está construída, está solidificada aqui dentro desse clube. Esse clube vai respirar Juvenal até a morte. O que você acha que ele fez isso? Pela minha presença, pela minha firmeza, pela minha assertiva, pelas minhas decisões. Não queira destruir isso porque você é muito frágil, Carlos Miguel. Perdão. Por que você acha que ele te traiu? Hein? Por que você acha que ele te traiu? O Carlos Miguel. Eu não consigo administrar, vou dizer para você. Tem cotia. Cotia é... Depois eu vou falar a parte aqui da cotia. Eu conheço lá. É um espetáculo. Não, agora. E não tem o que fazer lá. Se quiser plantar gama, ele não consegue. Ele não tem o que fazer. Vai na Barra Funda. Não tem o que fazer. Aquele centro de mídia que vai chamar... Ele está escondendo. Mas eu aprovei para sair. Rogério Senne. Aquele centro de mídia. Vai ser o nome do Rogério? Com homenagem ao Rogério que não saiu. o que nós fizemos. Ele não tem o que fazer lá na Barra Funda. Ele não tem o que fazer. Lá no clube social, ele não pode plantar uma rosa porque não tem lugar. Aquilo está perfeito. O Estado começou uma reforma fantástica. Uma beleza. E ele vai ali, vai acolá. O cara fala no Juvenal, que é natural. Ele vai no clube. A mulher do sorvete fala. E o doutor Juvenal... Poxa, ele fica louco. Vai rezar, o padre fala. E o doutor Juvenal... Ele vai suicidá-lo. O senhor não ofusca? O senhor não ofusca? O Carlos Miguel, é isso? Eu não ofusca. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Vocês têm que acreditar. Poxa. Hoje, cinco meses que eu deixei o Zão Paulo. Só hoje que eu falei com o jornalista. Depois de cinco meses. eu dei uma entrevista à tarde. Estou falando com vocês agora aqui em primeira mão. Sabe por que eu não dei entrevista? Contra mim. Para ver se ele crescia um pouco, a imagem dele se estruturava. Juro. Eu falei, ele é muito frágil, eu vou ficar fora. Eu fui três vezes no Morumbi nessa tempo. Eu fui uma vez, fui com a minha mulher para dar uma gravata para ele fazer aniversário. Uma gravata de bom gosto. e fui duas vezes chamado por ele. Uma irmã igual a essa tua, uma irmã? É, é a irmã. O senhor tem um gosto, não é, presidente? Bom, custa caro isso aqui. Bom, quer dizer que é ciúme de homem terrível, é isso? Aí, o que eu estava falando? Do ciúme do Carlos Miguel? Não, o senhor ofusca o Carlos Miguel. Não, ofusca totalmente. Ele não consegue administrar aquele negócio lá porque o cara não quer saber dele, ele quer saber de mim. se nós estamos andando os dois juntos, o cara quer tirar foto comigo, quer fazer não sei o que, quer autógrafo e tal, é um almoço. Aí eu fiz um almoço, os clubes fizeram um almoço para mim outro dia. Corinthians, não se assuste. Corinthians, Baldeiras, Santos, e São Paulo. Mas é um almoço natural, que era despedida, aquela coisa. Aí ela falou, eu fui. recebi um negócio de prata. O Carlos Miguel foi também, sentou aqui do meu lado. Aí um rapaz lá, muito bom sujeito, estava fazendo uma digressão sobre o negócio dos quatro, do futebol, desculpe, vai ler um livro, deixa eu dar uma palavra nisso aí. Ele estava fazendo uma digressão sobre os quatro clubes de São Paulo. Eu dizia, gente, vamos nos unir, vamos nos pegar a tapa lá dentro do gramado, mas fora disso, vamos, porque a Coca-Cola pode querer lá de quatro, a Brahma pode querer os quatro, mas pode não querer um, mas os quatro sim. E não tem futebol no país sem São Paulo. Vamos falar uma palavra só aos quatro. Porque aí o Rio já quebrou o negócio do futebol. Vamos fazer os quatro e tal. Ele se entusiasmou aqui do lado, o Carlos Miguel, e pediu a palavra. Você não dá uma parte? Falei, pois não, falou. Aí o cara do Palmeiras, o primeiro é o seguinte, o presidente do Palmeiras foi e mandou um recado o seguinte, não vou onde está o Carlos Miguel Aydar. Gosto muito do presidente do Palmeiras, embora não tenha conversado com ele, gosto muito, gosto muito. porque ele em vez de estar falando que está faltando dinheiro, que o dinheiro está curto, como o Carlos Miguel fala, ele põe dinheiro no bolso. Pois é, o Palmeiras tem que ser aplaudido. Porque é o cara que põe 115 milhões no bolso lá dentro. aí o Carlos Miguel por que que vocês não responderam a dois ofícios que eu mandei? O representante do Palmeiras, porque não foi o presidente, foi o representante e falou, o senhor não, presidente, aqui nós queremos o Juvenal, o senhor nós não conversamos. Tinha 15 pessoas, estava lá o Mário Gobi, estava lá o Rosembert, estava lá o Andrés, estava lá o Estado maior do pessoal seu aí. O que eu queria saber exatamente é essa, porque todo mundo fala o seguinte, que ciúmes de homem é um negócio terrível, é pior do que de mulher. E você está sentindo isso na pele agora? Ah, na pele. Isso se comprova então? É, 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 é uma coisa bruta, não? É uma coisa insuperável. E é uma coisa, o Sormani, ardente, né? Porque você olha para o cidadão, aquela história da, do criador e a criatura, né? Você olha para o cidadão, sabe o que ele falou hoje, às três horas? Os conselheiros do São Paulo, que eles precisam saber disso, esse programa tem essa coisa, que certamente eles estão assistindo, né? Hoje, um já falou com o outro, mas deve estar todo mundo no ar ainda. Ele começou assim, o que que o Juca Kifuri falou no blog dele hoje? Não, não vi, não vi, não vi, não vi. O que que falou? Não, ele falou o seguinte, que eu tinha ontem, na tribuna, te pedido para você aparecer aqui, e que você falou que não viria. Eu falei, cara, Miguel, se ele falou que eu não viria e eu estou aqui, a informação, então, não é correta. se você está insinuando que eu dei a informação, eu ia dar uma informação que eu não viria quando eu estou? Claro. Vinal, não dá para continuar. Eu falei, não dá para continuar mesmo, porque você é muito incompetente. O senhor falou assim para ele? Sim, falei mais, falei coisa que eu não posso falar aqui, tá? Porque a televisão não permite falar. Não, pode falar. Não, aquelas coisas não pode. Não. Inteligente lá que tu assistiu. Por isso ele fez uma reunião às seis horas da tarde, aí falou, ele me xingou de tudo quanto foi nome, mas ele não falou os nomes. Presidente, falou, falou hoje às seis horas, para os diretores todos. Escuta, eu estou no ar, estou falando isso. Estou à prova de desmentidos. bom, não, mas você fez isso, você tirou a minha filha. Falei, qual é a minha filha? Ele pegou a filha dele, uma jovem, formidável, deu sala, gaveta, mesa. Ela faz o que no São Paulo? Não sei. Bom, eu não vou no São Paulo, eu falei para ele, escuta, eu não venho aqui. Eu já falei isso, não? Já. Porque eu vinha. São Paulo só foi três vezes. Pronto. Então, é isso. Como é que? Eu não fui lá, não fui lá, eu não dei entrevista, mas, cinco meses, mudo. Como é que eu quero mandar? Eu não indiquei um diretor, não vetei um diretor, não vetei um, mande ele dar o nome. Não indiquei um assessor, um vice-diretor, não sei o que, nada. Falei, eu não quero saber desse, mas, no dia eleição, eu tinha obrigação, e eu entendo, de falar com a imprensa, para agradecer, o tempo todo, etc, etc. Sabe o que eu fiz? Não. Eu fui embora, para ele ficar sozinho na mesa, para ele começar a aparecer como presidente, e eu não falei boa tarde, para os torcedores, para a imprensa. Eu estou falando, é sério, eu levo essas coisas muito a sério. e dizer que ele, como ele traiu, ele vai trair o São Paulo. Ele vai depredar esse clube. Você vai ver uma coisa, a sorte, é que o time está ganhando, porque no futebol, quando o time ganha, o presidente é bom. Mas o torcedor tem que saber, que esse time, fomos nós que montamos. Fomos nós que montamos. E ele não vai acrescentar nada, porque ele não entende futebol, porque nessa época, eles 24 anos, ele não ia nos jogos. Ele ia para o Guarujá. Ele não ia nos jogos. Ele não ia nos jogos. Ele ia para o Guarujá. Como é que o cara gosta de futebol, ele vai para o Guarujá, não vai nos jogos, foi presidente da instituição? Quanto tempo ele ficou fora de São Paulo mesmo, você falou? 24. 24 anos? Ele já foi ungido lá atrás, porque era filho do Anri, grande figura. Ele foi ungido, etc. Lá do Natal, o Anri tinha sido chefe da Casa Civil, tinha sido presidente de São Paulo, uma grande figura. Então, ele foi ungido naquele processo de substituição. Aquilo era quase uma capitania hereditária. Quem quebrou esse negócio? Chava-se Juvenal e Jumbêncio. Depois, eles passaram para o Galvão. Aí, eu briguei com o Galvão, fui para a disputa, ganhei dele por um voto. Ele era um homem muito poderoso, sobretudo na mídia, era dono da Bardal. E a Bardal, naquela época, anunciava Milton Peruzzi, chamava Milton Peruzzi, uma porção de gente, etc. E ele foi forte, ele quase me matou. Mas eu sobrevivi. Ele fez 18 processos contra mim. Perdeu todos. Com todo o poder da Bardal. Muito bem. Mas o Carlos Miguel vem vindo a essas coisas. Depois, ele me escolheu lá atrás, por problemas laudos, essa coisa, não me conhecia direito. Ele andava para a diretoria de futebol e dividiu a diretoria em três pedaços. Falei, é aquilo. Falei, não quero, vou embora, porque com essa... Primeiro, fiquei um mês sem responder. Ele respondeu, onde que podia aceitar aquela coisa lá? Mas aí eu vi que aquela que tinha três, eu falei, não quero. Aí ele mandou os outros embora e eu fiquei. Salvei a horta dele, fomos bem, ele se elegeu, presidente do clube dos 13, nós fomos lá, fizemos aquele auê, enfrentamos a Grobo, está lembrado? Foi uma guerra que nós travamos forte aí. Uma coisa que a gente sabe fazer, a gente foi com a coisa. e agora ele usa desse subterfúgio, ele reuniu a diretoria hoje às seis horas da tarde, depois lá. Contou toda uma vida que lá atrás ele me convidou para diretor de futebol, mas que hoje, hoje às seis horas, era o dia mais triste da vida dele, não sei o quê, porque eu tive que sair, ele teve que tomar essa atitude, não sei o quê. mas, porque o senhor sabe, tem pessoas que vão ficando mais velhas, você vê, ele vai pela tangente, e tem pessoas também que vão ficando doentes. Ele falou assim, eu sou o Carlos Miguel, eu estou absolutamente saudável, mas o importante é o caráter. O caráter que a pessoa precisa ter. Porque, para mexer com o diretor de futebol, presidente de futebol, tem munos público, ele não sabe o que é isso, tem munos público, ele precisa ter munos público, respeitar o cidadão anônimo. Quando me fala, pô, nós precisamos, eu quero saber o que é aquele cidadão que está passando na rua, que está com frio, está pensando. aquele ná, eu quero falar para ele, não é para você como eu que uso a gravata, eu quero falar para o pé descalço, aquele ná é que é o meu parceiro nesse processo. Ele não tem nenhuma sensibilidade para esse negócio, ele agora falou que não vai tirar mais ninguém porque está com medo da repercussão da minha saída, claro, não tem medo. Você não vai deixar passar o mês, a fazígua, aí ele vai tirar outro, vai tirar outro, nós já sabemos até quem é. Ele vai querer tudo pequeno perto dele, da pequenez, para ele poder administrar. Quem vai sair, Juvenal? Ele tem medo de sombra, o cara não pode ter competência do lado dele. Juvenal, vou te pedir. Vai parar no Muricy, isso aí, Juvenal. Vai parar no Muricy? Eu acho, eu não posso fazer afirmações. E o outro nome que ele vai mandar embora, um deles é o Gustavo, que é o diretor a sua colocar, o Gustavo, que está fazendo um belo trabalho lá. Belíssimo. Belíssimo, mas, não sei, nesses dias ele não manda ninguém embora, porque a repercussão é comigo, o medo dele é comigo, as invencionices dele é em relação a mim. Ele vai se fazer de morto, vai fazer de vítima, dizendo que não tem dinheiro, ele não tem dinheiro, manda ele para a imprensa, os senhores podem perguntar para ele, quanto você está pagando auditoria que você contratou agora? Auditoria não, como é que chama esse negócio? É auditoria mesmo. Não, auditoria está certo, aquilo é para fazer um certo. Consultoria? Não, não, consultoria de imprensa e de marketing. Pergunta para ele quanto custou cada contrato desse. quanto? Que nós não tínhamos. Quanto custa? Eu não vou falar. Fala, Juvenal. Vocês têm que investigar. Agora não dá para eu te ligar, vou ligar para o IDAR agora. Mas nós estamos investigando agora, estamos investigando. Estamos investigando. Fala para a gente. Conta para a gente. Não, quanto custou? Não vou falar. O senhor é uma voz forte, velho. Não, não custou não, está custando ainda. Quanto está custando por mês? Não sei, eu não vou falar. É o seguinte, aquela hora não deu para rodar matéria, eu fui engano, então agora tem muita gente perguntando o que aconteceu. Eu não tenho dinheiro em contrato, assessoria de imprensa por aquele valor. Eu não tenho dinheiro em contrato, assessoria do que mesmo? É de marketing. Eu não tinha assessoria disso, não tinha assessoria daquilo, não. Tinha dois jornalistas e mandou embora as duas, dizendo que eram minhas amigas. Dua jornalista que estão mandando embora. Ele mandou o Gilberto embora, vocês não sabem quem é o Gilberto. O Gilberto cuida de gramado, é o maior especialista que tem um país. Teve três anos aprendendo isso no Japão. Eu trouxe o Gilberto. O apartamento foi embora aqui. Ele sai às seis horas da manhã, vai para Cotia. De Cotia, ele vai para Guarapiranga. De Guarapiranga, ele vem para a parte social do São Paulo. Social Morumbi, volta para Barra Funda. não fala uma palavra. Um cidadão. Eu falei, você mandou o Gilberto embora hoje porque ele é meu amigo. Um amigo assim, eu não falo, é um trabalhador, um chefe de coisa. Falei, não! O Pato perdeu aquele gol com defeito no gramado. Falei, para com isso! Ele falou isso de verdade? Ele falou de verdade? Ele falou isso! É brincadeira. Aí ele é brincadeira. Hoje já falou outra coisa, que eu estava ficando mais velho, que eu estava ficando mais doente. Escuta, eu estou inteiro e relativamente à idade, eu não preciso fazer tratamento de beleza para parecer mais novo. Eu sou o que sou. Tem muita gente no Twitter aqui perguntando uma curiosidade, você foi demitido hoje lá de Cotia, mas é uma demissão como? Ele te liga, uma carta? Pessoal que sabe é uma curiosidade, como é que ele te demite? Te ligou, você não está mais, você recebe uma carta, um e-mail? Você vê uma coisa, ontem lá na tribuna, na tribuna, todo mundo fica olhando quando ele chega lá, aquela gente, ele chega lá para falar comigo e ele mostra para todo mundo que está falando comigo. O que você quer? Então eu queria falar com você amanhã cedo, mas eu não posso. Poxa, mas seria importante, não, amanhã cedo eu não posso. Então como é que faz? Eu te ligo, a hora que eu puder eu ligo. Bom, o jogo foi uma beleza. Volta ele lá. Escuta, vamos falar amanhã. Olha a jogadinha que ele fez. Essa é a jogadinha de criança. vai me deixar assim meloso. Ele disse, vai lá, vamos acabar com isso. No sentido, vamos deixar isso para lá e tal. Porque ele já tinha mandado antes um emissário aí, fazer, poxa, não dá para parar esse negócio. Falei, não, não dá para parar. Eu não quero briga, não quero briga, mas se quiser fazer umas coisas lá, eu não vou deixar. Falei, aí não tem jeito. Você entendeu? Aí eu chego lá, sentei, ele falou o negócio do Júlio que foi. Pô, o Júlio que falou que você não vinha. Falei, não, o Júlio que errou porque eu estou aqui. Estou aqui? Como é que é isso? Você falou, você está achando grave. Não, mas eu falei no seu ouvido, quem que ouviu? Só se foi o Carlos Augusto. O Carlos Augusto é uma grande figura, um advogado brilhante. Não, não é o Leco. É o Leco. É o Leco. Presidente do Conselho Deliberativo, uma figura ímpar e austera, um jeito bom, sério. Você precisava até ouvir ele uma hora e que ele é formidável. Bom, falou, então foi o Leco que fala muito e tal. Falei, não, o Leco não falou nada, nem ouviu esse negócio. Eu como de praxe saí cinco minutos antes, fui para casa e tal, estava exausto, fiquei em casa, não teve isso. Não, mas está muito difícil você continuar. Porque também você já falou o negócio da minha filha, não sei o que. que vergonha, eu estou com vergonha, Carlos Miguel, estou com vergonha. Aí ele puxa a gaveta, ele tirou a cartinha que ele tinha feito. Carta de divisão? Eu não trouxe nada. Eu não trouxe, né? Tem aí, não? Não tem? E a carta que eu agradeço e tal, excelente serviço prestado, sabe aquelas coisas? Tudo falso, tudo mentira. Tudo mentira. E o Brasil inteiro usa essa mentira. Isso é mentira. Tem gente de saúde, tudo mentira, quero ser morra. Isso é mentira. Aí eu falei, Cariguel, você não presta, não tem jeito. Mas teve discussão mais áspera, não? Não, depois, essa eu não posso falar. Agora ele pôs o negócio na porta, eu falo isso, é capaz dele tirar amanhã. Puta, ele está prestando atenção nisso aí, está gravando, está vendo? Puta que pariu. Não tem nada, não. Não, 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 Juvenal. 10 da noite, pode falar. Meu filho já está na noite, pode falar. Tranquilo. Tranquilo. Eu não sou habituado a isso. Tudo bem. Vocês chegaram a quase brigar, Juvenal? Ele é fraco, né? Ele devia brigar comigo. Eu ia dar nele, mas ele não. Aí ele abriu a porta, porque demora para abrir a elétrica aquele troço lá. Ele inventou agora, agora você não entra lá. Tem que apertar um botão. Na presidência? Tem que apertar, fazer lá uma subição, uma coisa e tal. Ele veio lá. Aí ele abriu a porta, não sei o que ele falou, porque também não ouvia mais. E tinha lá as moças, se eu vou dizer o nome, porque eles podem perguntar. Elas não vão falar, porque elas vão ser demitidas. Eu não vou falar o nome delas. Tinha as duas secretárias e um rapaz lá, né? Todo mundo sabe quem é e tal. Quando ela não sabia o que fazer, ela sabia entrar de baixo da mesa a fazer o diabo. Aí eu fui aquela coisa. Aí eu não posso falar aqui. Escuta, eu sou assim, eu sou verdadeiro, eu não mexo com ninguém. Eu não mexo com ninguém. Não tenho raiva dele, não tenho inimigo. O cara não gosta de mim, nem sei por quê. Você entendeu? Eu não mexo com ninguém. E só briga com o Andrés, viu? Não. Eu brigo com o Andrés, sempre foi respeitoso, porque o Andrés sempre brigou comigo. Mas o Andrés fazia uma coisa que vocês não sabem, telefonava pra mim. O Bernal, desculpe, eu fiz besteira. E eu falava que ele não desculpava, que ele não sei o quê, etc. Mas ele sempre agiu desta forma. E agora não pode ver o Carlos Miguel nem o Mário Gobi, porque falou que o Corinthians não tem dente. Você tem dente, olha aí. Tem, tá vendo? Tem sorriso. Bonito assim, né? O Benjamin também tem. O Benjamin também tem dente. Mostra o dente aí, Benji. Não pode falar isso, você não pode respeitar a pessoa. Eu, quando briguei com o Corinthians, eu briguei com o Andrés, eu briguei com o estádio, eu briguei com aquelas coisas e tal. Mas eu respeito o cidadão. Vocês são amigos, você e o Andrés? Nós me damos, quando nos cruzamos, nos damos muito bem. Respeitamos, etc. E ele faz até elogios a mim aí. E o que você achou do Paulo Nobre quando disse agora, quando o São Paulo levou o Allan Kardec? O Paulo Nobre falou bastante do Carlos Miguel. Falou, é. Eu nem sei o que ele falou, mas falou bastante e tal. O Paulo Nobre não foi naquela reunião lá, porque falou que não entra onde ele está, não é? Essa reunião foi no G4? Hã? Foi no G4 essa reunião? Foi. Na Imperdizes, né? Foi na Imperdizes. Estou sendo aqui. Foi. Está bem informado. Foi. 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 Uma coisa importante que ele disse o negócio dos quatro, para não ficar falando do Carlos Miguel, porque ele nem merece isso, era que os clubes grandes de São Paulo se unissem para ver se tinha algumas coisas comuns entre nós. Entendeu? Com o banco, não vou citar nome, não quer anunciar no São Paulo, no Corinthians, ou no Palmeiras, ou no Santos, porque não quer dar preferência. Mas, quem sabe os quatro? Quem sabe os quatro? Não é? Foi isso que eu coloquei. Tantas outras coisas, eu comecei a falar, etc, 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 etc. Foi quando ele interferiu, os caras falaram, não, você, nós não queremos ouvir. O Rogério Cine vai ser presidente de São Paulo? Ele não vai ser presidente, eu acho. Ele vai ser treinador? Vai. Um cara inteligente, bom comando, grande alma, grande figura, grande exemplo, vai ser técnico. Acho que vai ser um grande técnico. Mas ele vai trabalhar no São Paulo? Vai trabalhar no São Paulo. Inadmissível, ou já é trabalhar no outro time? Não, eu acho que vai trabalhar no São Paulo daqui a uns tempos. Ele vai entrar como coordenador, ainda como coordenador, sabe aquelas coisas? Coordenador e tal. Amanhã, por algumas coisas da vida, o técnico sai, você entendeu? Ele quer fazer uma coisa. E o Enal, o São Paulo vai ser campeão brasileiro? Olha, rapaz, independente da minha torcida. Sim, claro. mas o São Paulo jogou muito bem ontem. Eu estava conversando com os companheiros lá, o Cruzeiro tem uma belíssima equipe. E o São Paulo teve uma vitória que convenceu, que convenceu. Eu acho que o São Paulo está atrás ainda, mas se o Cruzeiro não se cuidar, vai perder o São Paulo. Porque o São Paulo tem um time muito bom. o Cacá fez o São Paulo nessa amálgama. Sabe aquela coisa que falta uma coisa? Pum! Pegou. O São Paulo, faz qual você vai ver o São Paulo. O São Paulo deu liga com o Cacá, isso que você está falando? Deu. E é um time montado pelos dois, né? Deu liga. É difícil o jogador que dá liga. Você vê, o Pato estava assim, o Ganso não sei o quê. todo mundo fez assim. Cresceu. Todo mundo cresceu. Todo mundo cresceu, Benjamin. Você pode saber, o Cacá foi mandado por Deus. Foi mandado por Deus? Por Deus. Para, Juvenal. É verdade. Para, Juvenal. Para, Juvenal. Eu falei para ele. Mandado por Deus, não, vai? Sim, por Deus. O Deus é nosso companheiro. Mas é nosso também. É que o Benchon acredita em Deus. É, companheiro de todos. O Juvenal. E é um time montado pelos dois. O time montado pelo Juvenal e pelo Aydar. Não, você está negozando. Quem trouxe o... Imagina. Esse rapaz, tá sacaneando, Juvenal. Tá sacaneando. Olha aí. Juvenal. Por que você mandou o Leão embora? Quem? O Leão. Ah, não vou falar. Ah, fala, Juvenal. Você não quer falar nada. Até as duas da manhã, se você não falar nada, nós estamos mortos. O programa esticaram até duas já. Mas ele não quer falar. Mas eu até entendo, viu, Juvenal. Inclusive, tem uma história de bastidores aí que você teria escalado o Ed Carlos na final do Mundial. Você falou, ou pelo menos pediu para que o Paulo Autuori escalasse o zagueiro Ed Carlos. Procede essa informação? O Ed Carlos foi um pedido do seu? Eu vou contar um negócio para vocês que eu não devia contar. Vamos lá, vamos ver. O Paulo ainda está no Brasil ou não? Não, não, ele saiu. Ele está fora. Ele está na Disney. Ele não está ouvindo o programa nem assistindo. Está fora. Não, mas é covardia. Mas é porque eu não queria mangoá-lo, né? Não, pode falar. Fala, Juvenal. Nós estávamos no hotel Season Park, no Japão. Velhíssimo hotel. Uma beleza, uma coisa... Eu ficava no sexto andar. Eu não posso esquecer, não. Sim. No dia de jogo de manhã, telefonou uma pessoa, eu não posso falar esse nome. O Paulo queria falar com o senhor. Eu falei, pode subir aqui. No sexto andar. De manhã. Vem ele e um outro cidadão junto. Não é que eu vou falar com o senhor. As circunstâncias. Eu queria tirar o Ed. E Paul Sousa vai na frente. Em vez de jogar com três zagueiros, jogar com dois. Fazendo te agredir. Esse pessoal, eles são muito alto, muito forte. E o Sousa de... Põe o Ed. Toma café? Não, não. Eu vou dizer uma coisa para você que vocês não acreditam. Terminado o jogo, o Lugano, o Lugano, o Lugano, falou o seguinte, nós só ganhamos o jogo porque o Ed não errou. O melhor jogo do Ed Carlos na vida. Olha aí! nunca mais vai jogar o tanto que ele jogou naquele dia. O tempo é o senhor da razão. Aí! Tem aquelas festas e tal, tem aquele negócio da serpenteia, da imprensa, como se chama aquilo? Jornalista. Jornalista. Eu não conhecia aquilo, era o Campeonato do Mundo, lá no Japão. Eu estou andando por lá. O jornalista me pergunta, o Sousa está metendo o pau no negócio aqui. Eu falei, o Sousa? Eu não estou sabendo dessa história que o Sousa sabia. Aí eu estou andando atrás do ônibus. nós estávamos o Sousa. Eu falei, vem cá! O que você fez? Você falou para a imprensa aí, rapaz? Propô, adotou, o senhor me desculpe e tal. Vai lá e desmente, faz alguma coisa. Mas o senhor não sabe que o homem falou para mim. O que ele falou? Falei que eu estava escalado. Na hora da camisa não deu para mim a camisa. Se não é a defesa daquele jogo, eu me estampo, nós jogamos com quem? Com o Liverpool, não é? Isso, isso. Olha aqui, aqui está o gol, aqui está a coisa. Esse goleiro aqui, jogava a bola aqui, todas, lateral esquerdo. Esse lateral esquerdo fazia isso aqui, um falso ponta direita. Esse ponta direita tinha a bola dentro da área do gol e eles tinham um cara de 2 metros de altura, outro metro de 80, pulava, bum! Era o Krauschen. Krauschen. Peter Krauschen. Eu falei, ele estava morto. Quem que fazia isso? Aquele grandão. Krauschen. Peter Krauschen. Um vira-pau assim, um grandão. Estava morto, entendeu? O goleiro jogava aqui, esse aqui joga aqui, esse aqui atravessa essa bola aqui. O cara vem de trás e pum! Já que ele passava que nem um raio. Eu falei, ele estava morto. Quem que segurou isso? O Ed, o Lugano, na pancada. E o Fabão. E o Fabão. O Fabão subia mais que um rojão, ele subia reto. O Leão, o crioulo, está ótimo. Vou ganhar esse jogo. Você entendeu? Foi assim que foi feito o negócio. Agora, tem que ter coragem, tem que ter conhecimento e tem que ter discernimento. aceitou. O Leão não aceitou, o Leão não aceitou, o senhor mandou embora. Não, não é assim, não. Deixa ele, o Leão, não quero mais brigar com ele. Juvenal, o São Paulo tem salário atrasado de jogador? O município tem salário atrasado? O município tem salário atrasado? Não tem nada atrasado. O São Paulo é o clube que, todo mundo sabe, que melhor paga, no sentido do cumprimento dos deveres, de seta, é verdade. Não tem isso no São Paulo, não tem. De vez em quando, fica lá, o cara diz, olha, você paga o salário, hoje é a carteira, tá certo? E você paga um outro salário que é o chamado o quê? Imagem. 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 Imagem é um negócio que você paga e paga menos imposto, aquelas histórias que ninguém, todo mundo sabe, só que não fala, né? É assim. Agora, a imagem, o cara tem que ter uma firma, uma organização. Uma empresa. E ele tem que mandar a nota lá, senão não pode pagar. E às vezes o contador não tá, o cara esquece do negócio, às vezes fica um mês lá. Fica um mês. Mas São Paulo não atrasa, São Paulo faz tudo direitinho, nesse ponto não. A instituição é muito séria. E como é que você levou um saquinho de dinheiro no Mundial também? No Mundial não, mas estava prometido aqui, não dava para levar porque eles cercam. eu levei no Paraná uma vez, eles pegaram o Roberto na tela que tá ali, prenderam ele na minha porta. Tinha que tá fazendo esse dinheiro no bolso. O Roberto tá com a Polícia Federal pra pagar o bicho lá. Aí eu falei, pagar bicho fora não dá mais. Mas o Eduardo falou que isso é... foi pra convencer a Polícia Federal pra dizer isso aqui é pra bicho lá. O que que é bicho? O Aidar nem foi soltar ele, né? O Aidar falou que isso é arcaico. O Aidar falou que isso é arcaico. Arcaico é ele. É verdade que contra o Corinthians você dobrava o bicho? Ah, dobrava. Não, depende do jogo como é que tava assim. Não, não é só Corinthians. Não, não. Que jogo ranheta mesmo com o Corinthians você dobrava ou não? Não, eu já chegava. Na verdade não era assim. Na verdade, quando a vitória era muito importante, né? O jogador se reunia, doutor, dá mais cem, não sei o quê. Fazer uma festa. Não era bom assim. O Corinthians, os grandes clubes a gente paga mais. O Corinthians e o Chelsea você torceu pra quem? Pro Chelsea. Não tem aquele negócio de Corinthians é Brasil? Não, não. Eu quero só acertar a vender pra Coca-Cola. Rivalidade à parte, né? Tá certo, tá certo. Um monte de jovens são pares aqui perguntando por que que você não quis trazer o Lugano de volta? Eu adoro o Lugano. Eu gosto demais do Lugano. Não é o Lugano, não. Mas por quê? Por causa do dinheiro? Porque não é mais o mesmo? A idade? Dinheiro seria problema, mas não é o dinheiro. É a idade? Não é a idade. Ele caiu. Não tá no mesmo nível quando ele chegou, quando ele saiu do São Paulo, por exemplo. Não caiu. Juvenal, você... Isso é verdade. Isso fica seu inimigo, mas é um fato. É verdade, você tem razão. É um fato. É, ele não consegue jogar ele em um lugar de um fato. Ele perdeu a velocidade. Ele não estava nem sendo relacionado na França. Nem relacionado ele estava sendo... Ele esteve agora no CT fazendo uma recuperação? Não esteve? Esteve agora nos dias aí. Semana passada. Pode ser, mas eu não vou lá. Juvenal, como foi o teu relacionamento com o Muricy? Porque vocês têm um temperamento parecido, né? Muito bom. Mesmo quando... Nós brigávamos lá naquele... Ah, você não gostava, não sei. Ele não gosta de nada, mas ele é bom o técnico. Ele e o Muricy não gostam de nada? É, mas é bom o técnico. Mas com o Muricy, o senhor falava assim, para ele, ó, Muricy, pô, escala o cara. Não, não, não. Cada um sabe das coisas. O que é que o Muricy sabe fazer as coisas? Aquele que não sabe, você precisa. Por isso que o diretor de futebol precisa entender desse processo. Porque se o diretor de futebol ou o presidente não entende, o técnico diz, só vou comprar fulano. Como é que ele vai dizer sim ou não se ele não entende desse processo? Ele não pode dizer sim ou não, ele não entende. Então, mas o Muricy é um cara correto, muito trabalhador, entende disso. Ele não quer briga com ninguém. Ontem, o Muricy Juvenal, na entrevista coletiva, disse o seguinte, a briga do Juvenal com o Aydar é uma briga que vai ficar aqui, na parte social. Não adianta, ele disse assim, não adianta ir lá no CT dizer que precisa plantar uma árvore, que precisa colocar um alambrado, que precisa a viagem ser tal dia, que tem que ser a volta no outro, que lá está tudo certo. Não vão mexer lá. Ele já deu um recado. E deu o recado para... Mandou o recado certo? Mandou o recado certo. Ele sabe o que está fazendo. Juvenal, com relação agora a voltar à parte administrativa de São Paulo, você falou que se arrependeu amargamente pelo fato de ter apoiado o Aydar. Mas um outro, talvez, problema da sua administração foi o fato de você ter metido no estatuto do clube. Isso aí gerou muita polêmica, inclusive muitos são paulinos também não concordaram com isso. Você se arrepende de ter mudado o estatuto para ficar um ano a mais no poder? Ou estender, talvez, dois anos a mais? Não, não me arrependo. Não? Não. A imprensa comprou isso aí, essa balela. Isso veio aí também da amizade aí que vocês têm com o Marco Aurélio, essas coisas. É até bom sujeito. Tem que mudar. Você entendeu? Tem que mudar. Tem 75% agora no estatuto de quórum para reformar o Monumbi. Não passa. E não passa, o que eu faço? Não reformo o estatuto? Eu reformei o estatuto aprovado com 95%. Depois fui eleito, sabe com quanto não? Com sete votos contrários. Tem hora que você precisa entender quando o clube precisa de você. E eu entendi que o clube sabe de mim. Precisava de mim. O Monumbi precisou do laudo do Natel 14 anos. Ele falou, 14 anos, presidente. Apanhando que nem cachorro perdido. Fez o Monumbi, foi campeão. Com 14 anos. Então tem hora que você precisa, sabe, dizer... Agora, não foi nenhum ato humano-militare. Não foi... Vou ficar... Eu queria que eu reformasse o estatuto. Para poder... Votar ou reformar. Eu sinto votos contrários. Eu sinto votos contrários. Agora eu queria ser presidente outra vez. Eu preciso terminar essas obras. Teve sete votos contra. Entendeu? Então foi uma coisa absolutamente importante. A gente precisava ver essa história toda. Não foi nenhum depotismo. Nenhum ato de Ford. Um golpe de Estado. Não foi isso. Porque foi tudo votado. Ô, Juvenal. O Palmeiras vai cair. Se depender da minha torcida, não cai. Eu acho que o clube é importante. Agora tem uma arena importante também. Que está ficando pronta. Tem um presidente que eu... Nem primo da amizade dele. Como é que está se esforçando, etc. Tem uma história. Tem estrutura. Tem estatura. E eu torço pelo não cair. E o senhor vai domingo ver Corinthians de São Paulo na arena? De metrô. Ou pode ser de carro? Não vou. O senhor já conheceu o estádio lá? Eu tenho a vontade de conhecer, mas não vou. Por quê? Porque se me fotografam conhecendo o estádio. Ah, vai. Por quê? Imagina. Já passou. Já passou. Não, mas se o presidente do Corinthians convidar o senhor, o senhor não vai? Não, porque depois eles fotografam isso. E o André vai explorar isso aí. Mas e ao estádio? Não tem problema. O senhor está dizendo que é bonito, etc. É muito bonito. Mas será que procede uma informação que saiu aí num blog de que toda a renda da SPF é feita pela Odebrecht? Não. Foi criada uma empresa para administrar a arrecadação do estádio, porque essa arrecadação do estádio é voltada para o pagamento do... Do caminho. Do empréstimo. Da construção. Ainda não foi paga a primeira parcela, será paga a partir do meio do ano que vem. É o prazo que tem, é um espaço para que o Corinthians consiga arrecadar. E a partir do meio do ano que vem, o Corinthians pagará anualmente as suas prestações até completar. O Corinthians estima que em menos de sete anos pagará o estádio. Está explicado. Porque a arrecadação fica toda para esse fundo que vai pagar a construção. Entendeu, presidente? Mas em sete anos não paga não, hein? Mas em sete anos não paga não, hein? Juvenal, enquanto não paga, enquanto não quita, não dá para dizer que é dele. Lógico que dá. Hein? O imóvel é seu. A explicação que ele fez aqui é boa. Ai, tome. Chupa. Eu estou cansado, quero ir embora. Seja bom. Juvenal, eu queria muito, a gente gostaria muito de agradecer a tua presença. Muito. Foi muito legal. Eu queria agradecer do fundo do coração a tua atenção com a gente. Você largou as tuas coisas para vir aqui fazer o programa. Muito obrigado, Juvenal. Foi legal pra caramba. Você sabe que eu, particularmente, sempre gostei muito de você. Posso não concordar com algumas coisas, mas eu gosto muito da tua figura, viu, Juvenal? Mas eu quero agradecer aí o Mano, o Právio, o Sormani, o Benjamim e o Osvaldo Pascoal são intérpretes desse nosso futebol. Vamos caminhar juntos. Obrigado. Muito obrigado. A gente tem que agradecer a sua vinda aqui de verão. Tem que agradecer a atenção dos senhores, a paciência dos senhores, etc. Mas deixa já sucesso. E que vocês que são mais jovens precisam ajudar a salvar o nosso futebol. Um abraço e obrigado. Muito obrigado, Juvenal Juvencio, por grande figura. Ô, Sormani, mas o que tem de Twitter chegando aqui, Fábio Sormani? Deus do céu. Deus do céu. Foi muito legal. Então, olha, queria agradecer muito aí de novo o Juvenal Juvencio. Queria agradecer o Osvaldo Pascoal, o Mano, o Flavinho, o Fábio Sormani. Amanhã tem Fox Sports Rádio a partir das 13 horas. Toda segunda-feira você vai nos assistir aqui a partir das 9 da noite, tá certo? Toda segunda-feira. Mas o Fox Sports Rádio também funciona de segunda a sexta, das 13 às 15 horas. Valeu, galera. Obrigado. Até amanhã. Eles são habilidosos, mas nós somos mais. Eles são determinados, mas nós somos mais. Eles têm torcidas apaixonadas, mas nós temos muito mais. A transmissão do Campeonato Argentino no Fox Sports tem um oferecimento de Honda Fit. O lado da emoção e o lado da razão foram atendidos. O seguro DPVAT ajuda todos os pedestres que se acidentam no trânsito. Ajuda também os motoristas. Ajuda os motociclistas. E os passageiros no Brasil inteiro. Porque a gente não consegue evitar todos os acidentes. Mas pode te dar uma força quando você mais precisa. Use o seguro DPVAT gratuitamente sem qualquer intermediário. É simples e rápido. DPVAT. O seguro do trânsito. Copa Total Sul-Americana. Só aqui você vai conhecer o oponente do São Paulo na próxima fase. E este aniversário sai do jogo entre o Atipasto e Universidade Aequito. Nesta quarta, seis da tarde. Ao vivo e exclusivo no Fox Sports. Central Fox Sports.